Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou responsável aqui pelo canal Lazene Crochê. O vídeo de hoje é uma produção de vestuário infantil, mas também vou mostrar aqui umas compreensões que eu fiz. Já peço pra vocês, já deixa o like bem no início do vídeo, que ajuda bastante. Então, vamos apresentar aqui as peças que eu comprei, os acessórios, né? E mostrar as peças que eu fiz. Então, bora lá! Numa lojinha que chama TED, que tem aqui, já levei vocês algumas vezes pra tá mostrando. Eu comprei esses acessórios aqui, eu quero fazer umas pulseirinhas pra usar. Ó, aqui são letrinhas de nome, né? Aí aqui eu comprei essas miçanguinhas, nessas três cores. Aqui em cima já tá aparecendo o valor, ó. E um euro cada um, cada pacotinho. Aqui vem os 20 gramas de pérolas, né? Eles chamam de pérolas. Aí vem algumas coisas que não são pérolas, né? Pra pesar. Esse aqui de letras também é um euro. Essas lantejoulas aqui eu achei belíssimas, muito bonita mesmo. Esse aqui é pra outro projeto, tá? Uns projetos bem legais que tá vindo por aí. Comprei esse pacotinho aqui com argola, até abri o pacotinho. Que é pro mesmo projeto dessas lantejoulas aqui, ó. Que vem 16 peças, né? 16 estucos. E custou um euro. Aí, esses fiozinhos aqui é pra eu tá fazendo as pulseirinhas. Tá bom? Essas pulseirinhas eu meio que vou, talvez, inserir nos... Como brinde. Ou agregar algumas outras peças que eu vou tá fazendo. Ainda não sei ainda como é que eu vou inserir essas peças no meu catálogo. Mas vamos lá. Aqui, ó. Esses arames aqui foram um euro também cada um. São 10 metros cada novelinho desse. Cada pacotinho. O rolinho desse aqui, né? E esses aqui eu vou usar pra poder dar continuidade naquele passo a passo das flores de crochê. Porque eu preciso desse fiozinho aqui, desse arame, pra poder tá fazendo as pétalas. Tá bom? Por isso que eu comprei. Esse aqui também é um tipo de arame, só que ele é mais forte. Ele vem... Deixa eu ver quantos metros aqui. 50 metros. E custou um euro também. Esse aqui eu vou usar pra dar estrutura na flor. Sabe? Mas conforme for passando os vídeos, eu vou mostrando pra vocês. Esse aqui... Pera aí. Esses dois aqui são compras bem anteriores. Eu acredito que eu já tenha mostrado em algum vídeo de... De recebidos aí. Recebidos pagos, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Esse aqui é só... Os tic taczinhos, né? Preto. E esse aqui vem colorido. Que eu achei muito bonitinho. Esse aqui não é daqui, não. Eu só coloquei aqui... Não sei nem por que que ele tá aqui. Esse daqui já vem decoradinho, né? Esses aqui são minis. Bem pequenininho. E eu meio que categor... Eu meio que categorizei por... Esses aqui por estampas. Aqui cor mais... Enfim. Mas tá errado também. Enfim. Esses aqui sem estampa. E esses aqui pequenininho, né? Esses aqui as corzinhas mais neutras. Então, na apresentação dos trabalhos de hoje, eu vou mostrar pra vocês. Que eu usei um parzinho desse pequenininho. Um parzinho desse colorido, tá? Mas... Tem ele aqui todo preso também. Que também é para os próximos projetos. Então, assim... A lista de projetos tá grande. E... Vamos ver se eu vou conseguir... Colocar em prática pelo menos 50% de tudo que eu tenho em mente aqui pra tá fazendo. Mas eu espero muito que vocês... Venham gostar dos próximos projetos, né? É muito voltado para a área infantil e vestuário. Acessórios. E é isso aí. Uma das peças hoje... Algumas peças hoje aqui já faz parte do projeto que eu quero estar aderindo. Tá certo? Mas... Eu vou mostrar aqui pra vocês em detalhes que fica melhor. Vou guardar isso aqui agora. Pessoal, ó... Uma das peças... É essa aqui. Um vestido vermelho. Pra uma criança de um ano e nove meses. Mas... Lembrando que... Como a gente trabalha com peça de vestuário a partir de medidas... Pode ser que uma criança de um ano... Esse aqui fica pequeno. Ou... Uma criança de três anos veste uma numeração bem maior. Como eu tenho clientes aqui. Né? Que a criança é grande. Porque os pais são grandes. E então... Uma numeração... Se eu colocar um tamanho de... Uma peça de... Com as medidas, né? Entre aspas. Que é o que a gente encontra em cartelas de... De medidas aí no YouTube. Na... Na internet em si, né? Eu não me baseio muito por medidas de tabela, né? Eu geralmente peço as medidas pra mãe. Ou... Eu tento... Basear mais ou menos por foto, né? Porque às vezes eu não tenho... Como eu ver a... Como eu ver a criança antes de fazer. Mas geralmente são a base de medidas, né? Então, tem crianças que eu conheço. Que tem dois anos. Que essa peça aqui vai ficar extremamente grande. E pra outras que não vai servir. Que vai ficar muito pequena. Já pra minha cliente. Como foi feita sob medida. Vai dar super certo. Um vestido vermelho. Aí aqui, ó. Tem essa opção de usar com cinto. Ó. Nossessório. Vestidinho de princesa. Aí, ó. O que que eu fiz pra compor esse look? Uma bolsa da Minnie. Isso aqui é todo confeccionado com lã. Tá bom? A bolsa aqui, ó. Tem essa aberturazinha aqui pra guardar balinha. Alguma moeda. Algum prevedorzinho de cabelo. Tá bom, ó? Isso aqui antes de eu entregar a peça. Eu passo o removedor de pelo, ó. Tá vendo? Porque fica cheio de pelinho. Ainda mais porque eu coloquei em cima dessa peça aqui. Mas antes de embalar, eu passo, tá? Tô gravando aqui no sofá. Porque tá melhor a iluminação aqui. Então, aqui eu fiz essa bolsinha pra acompanhar esse vestido. Depois, no finalzinho, eu vou deixar fotos aí pra vocês. Pra vocês verem. Deixa eu mudar aqui o ângulo. Ó. Eu fico simplesmente apaixonada nessas peças infantis. Eu gosto muito. Quero trabalhar mais com esse tipo de peça. Aí, ó. Pra complementar aqui, o que que eu fiz? Eu fiz acessórios de cabelo, ó. Com tic tac. Fiz a pecinha em lã. E fiz a aplicação aqui no tic tac, ó. Fiz duas peças. Na verdade, fiz quatro, né? Mas duas dessas maiores, ó. Tudo em lã. E dois pequenininhos, assim, ó. Que é aquele tic tac menor. Ó. Só abrir. Viu? Aqui o outro. Certo? Não sei que são acessórios pro cabelo. Pessoal, dizem... Gostaria que vocês deixassem aí no comentário embaixo. O que que vocês estão achando? Desse... Lou, que lindo e maravilhoso. Eu vou tentar filmar aqui... Numa luz mais clara. Pera aí. Ó, pessoal. Coloquei em outro ângulo aqui, mas... Infelizmente, hoje a luz não tá... Favorecendo o nosso vídeo, não. Mas é um vermelho bem intenso, ó. Aqui tá os acessórios de cabelo. Eu coloquei. E... As cores que eu utilizei tá aqui no meu mostruário, ó. Preto e vermelho. Eu amei. Gostei muito. Eu tô doida pra ver... A minha mini cliente... Usando... Esse vestido lindo. Na verdade, a mãe dela é minha cliente. E eu tô enviando... Fiz essa peça pra presentear a filha dela, né? Porque como ela também é artesã, pensei... Nada melhor do que... Agradar a mãe do que... Mimar o filho, né? Então... Fiz essa pecinha de... Tudo em lã. Ponto simples, mas foi feito com muito carinho. Espero muito que a minha cliente goste. E que... Sirva, né? Na filha dela. E é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Caso você tenha chegado nesse vídeo aqui. E não... E não seja inscrito ainda. Tá certo? Ó, a luz tá... Tá oscilando aqui. O pessoal trouxe aqui pra varanda. Que eu vou fotografar daqui a pouco. Pra vocês verem um pouquinho mais... De detalhe. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar um comentário aqui embaixo. O que vocês acharam desse... Kitzinho aqui. Kit da Minnie, né? Vestido, bolsa e acessórios de cabelo. Tô muito feliz com o resultado. Ficou simples, mas ficou muito delicado. Do jeito que eu pensei que ficaria. Muito obrigada a vocês que ficaram até o finalzinho do vídeo. E até as próximas produções. Tchau! 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 Tchau!